E nesta quarta-feira, dia 24 de fevereiro, também é celebrado como o dia da conquista do voto feminino no Brasil. Mas também reforça que as mulheres são minoria na política. Quem acompanha a importância da luta das mulheres por direitos e o quanto essa discussão tem espaço nos dias atuais, muitas vezes não imagina quão recentes são algumas das conquistas para o gênero feminino do ponto de vista histórico. Há apenas 89 anos, as mulheres nem sequer participavam da vida política do país, uma vez que eram proibidas de votar. Somente em 24 de fevereiro de 1932, o Código Eleitoral passou a segurar o voto feminino. Todavia, esse direito era concedido apenas a mulheres casadas, com autorização dos maridos e para viúvas com renda própria. Essas limitações deixaram de existir apenas em 1934, quando o voto feminino passou a ser previsto na Constituição Federal. O não direito ao voto tem reflexos até hoje nos poderes constituídos. Na Câmara Municipal de Três Lagoas, por exemplo, dos 17 vereadores, apenas 5 são mulheres. Mas esta não é uma realidade exclusiva de Três Lagoas. No Brasil, de um modo geral, os poderes são constituídos, na sua maioria, pelos homens. A vereadora Saíra Ibaez, vereadora de primeiro mandato, usou a tribuna da Câmara para falar da importância da conquista do voto feminino. Imagina que alegria, lugar de mulher, é na política. Nós mulheres somos fortes, somos mulheres que estamos antenadas a tudo. Precisamos estar mais presentes na política, precisamos trazer as mulheres para a política. Saíra Ibaez acredita que um dia o número de mulheres no poder pode ser outra realidade. Parabenizar as mulheres na esfera municipal, estadual, federal. Nós somos mulheres e nós precisamos ser mais atuantes na política. A mulher tem o seu espaço ainda limitado, porque você vê bem, 17 vereadores nós somos muito poucas. Precisamos sim trazer mais mulheres para a política. A questão de sexo frágil para muitas mulheres já é coisa do passado. Quem diga, a Saíra Ibaez. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa, meu luto é curto, mas eu sou uma pessoa que quando eu pego na ponta do iceberg, enquanto eu não levantar o monstro que está ali embaixo, eu não sossego. Eu não sossego. Então, assim, mulheres são frágeis, são sensíveis, mas é muito relativo sobre o assunto que se trata. Quando ela quer sair de baixo. Não subestimem uma mulher, nunca. Não subestimem uma mulher.